A porta tá encostada Entra e deixa que eu pego a mala Ainda bem que eu fiz aquela marmitinha pra comer segunda-feira Apesar que tá longe Fiz a marmitinha pra comer segunda-feira ainda De porco lá é boa, viu pai? Gostoso Ela fez hoje? Se eu quiser, a gente é de porco boa Você quer comer? Hoje não Bom, o Marco fez no forno a carne de porco Com a tal de barrigada Chega com aquele toicinhozinho queimado de assadinho Vê a assadinha, pururuca? Chefe de cozinha Chefe de cozinha, youtuber Trabalhando na aviação Muitos posições O que? Muitos posições A câmera no tchaca já vê ele se encosta Mãe Oh, boda Não terminou? Não, a Zé já passou aquela do coração É que já passou A Zé nunca viu A Zé já passou aquela do coração E a Tchaca já viu A Zé já passou a ser A Zé já passou a ser A Zé já passou a ser A Zé já passou A Zé já passou a ser Eu não fui pra comprar aquela carne Quando eu vi ela pendurada lá no açougue Tava barato, tava R$ 10,90 A barriga de porco Tava 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 barriga de porco Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto